Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos. Com fervor no coração, pois agora a hora se está. Nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação. Pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz, se faz sombra ao meio-dia. Tanta graça e tanto brilho, vinde a unir com alegria. Seja dada glória ao Pai, e a unigênito também. Com o Espírito paráclito, pelos séculos. Amém. Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei. E de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes. Pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis. E nunca ao dinheiro e à vareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs. Dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Cumpri, Senhor, vossa promessa ao vosso servo. Vossa promessa garantida aos que vos temem. Livrai-me do insulto que eu receio. Porque vossos julgamentos são suaves. Com anseio pelos vossos mandamentos. Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Demos glória a Deus, Pai onipotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Amém. Amém. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo agradecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar. Ao redor dos que o temem e o salvar. Provai verde quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, Seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor, não falta nada. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Procura paz e vai com ela em seu caminho. Meus filhos, índia agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida. Procurando ser feliz todos os dias. Afasta a tua língua da maldade. E teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faze o bem. Procura paz e vai com ela em seu caminho. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos. E seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta sua face contra os maus. Para da terra paga sua lembrança. Clama aos justos e o Senhor bondoso escutar. E de todas as angústias os liberta Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inico leva à morte E quem odeia o justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Procura paz e vai com ela Em seu caminho Em tudo é enganador o coração E isto é incurável Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor Que perscruto o coração E provo os sentimentos Que dou a cada qual Conforme o seu proceder E conforme o fruto de suas obras Perdoai as minhas faltas Que não vejo E preservai o vosso servo do orgulho Senhor nosso Deus Luz ardente de amor eterno Concedei que inflamados na vossa caridade No mesmo amor amemos a voz acima de tudo E aos irmãos e irmãs por vossa causa Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus E aos irmãos e 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 irmãs